A atual Namíbia era uma colónia alemã no início do século XX. Embora tenha durado pouco, o colonialismo alemão foi atroz, especialmente em relação aos povos herero e nama, recorda o ativista herero Lodlo Peringanda. Colocou-se aqui um monumento que diz que os hereros morreram em circunstâncias misteriosas. Para mim, são palavras bastante dolorosas. As circunstâncias misteriosas referem-se ao primeiro genocídio do século XX. 80% de todos os hereros morreram ou na prisão ou em conflitos com as forças alemães. Depois de a Namíbia ter sido declarada como colónia, cidadãos alemães foram enviados para o chamado sudoeste africano-alemão para se estabelecerem a longo prazo. E precisavam de terras, muitas terras. Uma força militar, a Schutzgruppe, protegeu os colonos e visou expandir as ambições coloniais da Alemanha, coludindo com as comunidades herero e nama. As autoridades coloniais alemães trocaram dinheiro, armas ou álcool por terras. O conceito europeu de propriedade da terra era estranho a muitos líderes locais. Os colonialistas alemães expulsaram os clãs herero de pontos de água, pastagens e terras ancestrais. As batalhas entre os alemães e os guerreiros hereros escambaram no massacre. Após a Batalha de Wattemberg de 1904, o general Lothar von Rota entregou uma ordem de extermínio. Efetivamente condenou à morte qualquer herero encontrado em território alemão. Enquanto fugiam, milhares de hereros morreram de fome, sede e exaustão. Outros foram forçados a ajudar os colonos e levados para campos de concentração. Em 2021, a Ecomassa, então chefe da diplomacia da Alemanha, fez uma declaração histórica. Hoje reconhecemos oficialmente estes acontecimentos pelo que foram, um genocídio. Isto abriu caminho a compensações, mas o valor negociado pelo governo da Namíbia, de 1,1 mil milhões de euros, não é suficiente para muitos jovens herero. Até hoje, há antigas terras das comunidades herero que continuam a ser propriedade dos descendentes dos colonos alemães.